Olá, Santo Antônio da Platina e toda a região norte pioneira. Eu, Dr. Marcelo Soda, diretor clínico da Oralcim, tenho o prazer de anunciar a inauguração da nossa unidade em Santo Antônio da Platina. Eu, Dr. Marcelo, Dr. Heloísa, Dr. Nelson, estamos aqui à disposição para atendê-los de forma digna, de forma humana e de uma forma justa. Então, você que tem o desejo de fazer os implantes dentários, que toda a vida usou uma dentadura, uma ponte móvel, este é o momento. Vem para a Oralcim, vem conhecer, estamos aqui em Santo Antônio da Platina. Será um prazer recebê-los aqui na unidade em Santo Antônio da Platina. Legenda Adriana Zanotto